Hoje o programa é muito especial, nós vamos tratar da obra de um amigo que se chama Luiz Pesete. Ele, do nosso ponto de vista, ele é o compositor de música para criança mais importante da América Latina. Ricardinho nunca come nada, esse menino se alimenta de vento. Isso porque eu levo ao médico, isso porque lhe dou vitaminas. Vamos ouvir a entrevista que a gente fez com o Luiz Pesete, não é isso? Isso, e sobre uma canção maravilhosa que a gente vai ouvir aqui também. Eu vou perguntar em português, caso você não entenda alguma coisa, a gente fala em português e todo mundo vai entender, tudo bem? Tudo bem. O que você falou? O mundo é como um eco, co, 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 en la pan, 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 sal, de mamá, 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 mamá. Urbú, uu, 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 hãs traen reflexes, flef, 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 flejos. De la voz, 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 de mim, papá, papá, papá. Pra um trâmbor fazer um som, ele tem que apanhar, patinelli frusão, sis palhano. Amém